Você quer um bom motivo para comprar um caminhão Volvo? Eu vou te dar 5. Saudações transportadoras, Léo Doca na área para mais um vídeo sobre vida em movimento. E hoje nós estamos em Itu, no evento da Volvo, para falar sobre os caminhões da marca e tem novidade na linha VM, que está com a cara do irmão mais velho, e também na linha FH. E quem transporta o Brasil de verdade, já começa o vídeo dando aquele like, que ajuda muito no nosso trabalho e deixa a gente feliz e também não se esquece de compartilhar esse vídeo para a gente espalhar por aí a palavra do caminhão pelo Brasil inteiro. Mas vamos cortar esse papo e vamos falar das novidades da Volvo, vamos comigo, que eu tenho 5 motivos para você comprar um caminhão Volvo esse ano. Motivo número 1. Os novos semi-pesados VM estão de cara nova e com detalhes que fazem a diferença. Além da reestilização da cabine do VM, que ficou a cara da família FH, o modelo 2020 do semi-pesado da Volvo traz algumas melhorias, como o acesso aos faróis para manutenção, o defletor de ar novo e a nova configuração dos paralamas, que foi estendida. Muito mais do que beleza, essas mudanças trazem alguma melhora no desempenho do caminhão, já que mexem no perfil aerodinâmico da cabine. Motivo número 2. A família FH, de caminhões pesados Volvo, está com novidades no comando do motor. Eles implementaram um sistema chamado de aceleração inteligente. Com isso, o caminhão consegue prever a topografia da estrada onde está rodando, graças aos sistemas de leitura de dados que a Volvo tem, e ele só entrega a aceleração necessária para vencer aquele trecho, mesmo que o motorista enfie o pé no acelerador até o fundo. Nada de desperdiçar energia nas viagens. Isso foi possível graças às novas unidades eletrônicas de controle do motor, que estão mais poderosas e com mais memória, além de algumas mudanças no turbo e nos anéis raspadores. Isso ajuda a economizar até 10% de diesel, segundo a Volvo. Motivo número 3. Tem tecnologia e muita. São diversos sistemas que ajudam a melhorar a condução do caminhão e o desempenho da máquina. Um bom exemplo é o sistema IC, que lê a topografia da estrada, memoriza os trechos e controla o consumo e a performance do motor. Quando se fala em transmissão automatizada, a Volvo não foi a primeira a trazer essa tecnologia para o Brasil, mas foi a primeira a popularizar a caixa automatizada. Graças a isso, as transmissões desse tipo no Brasil viraram padrão e a grande maioria dos caminhões pesados já saem de fábrica com esse componente de série. Por fim, os caminhões Volvo são projetados sob a ótica da segurança, com muita ênfase em sistemas que priorizam esse atributo. E é bom lembrar que o cinto de segurança de três pontas foi uma invenção da Volvo. Motivo número 4. Os serviços de manutenção programada da Volvo, com base nas informações conectadas do caminhão, não param de crescer. Isso significa que o dono de um caminhão Volvo pode contar com o Dynafleet, sistema de telemetria que, além de acompanhar o que acontece com o caminhão, dá a possibilidade de programar as paradas para manutenção, aumentando a disponibilidade da máquina e a previsibilidade das operações. Caminhão rodando mais, mais dinheiro no bolso. Motivo número 5. Os pesados da Volvo têm um bom valor de revenda, segundo o levantamento realizado pela agência Autoinforme, que avaliou durante três anos os preços de mercado dos veículos, com base na tabela FIP. O valor é baseado no índice de depreciação do veículo ao longo dos anos, e o modelo Volvo FH 540 ficou entre os três melhores colocados em 2018, com índice de menos 25,5%. Nem precisa de um sexto motivo, né? É isso aí, pessoal. E se você curtiu o vídeo, não se esquece de deixar o joinha. Se você quiser saber mais das novidades da Volvo, vai ter a FENATRAN e a Agência Transporta Brasil vai estar lá trazendo tudo para você em primeira mão, viu? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Até a próxima. Fui!